Fale com o sargento do barão que você quer levar uma, certo? E o seu inútil? Preciso falar com você Sobre? Sua voz até mudou Uma, vou levá-lo comigo Tem que pedir a permissão do barão, acontece que ele não está aqui Não estou pedindo nada, estou constatando, pode tentar me deter Mas isso seria um erro, um erro fatal Acha que está me fazendo tremer nas minhas botas? Com certeza deveria estar Né? Está bem, leve O desgraçado não faz mais os meus homens rirem Tem passado os dias no estábulo comendo dos sacos de ração Muitíssimo obrigado Porque ele bota o pilar lá na sua base Mano, essa estratégia é muito legal É a parte mais legal do jogo com o Protoss Eu acho É tipo o Protoss no seu ápice Você viu o cara, mano, o Protoss jogando prisma de dólar Com essa chover o Protoss na sua base É muito da hora Vou levar uma Não tem O sargento Ardall disse que podia Mas traga-o de volta Seria muito chato sem ele aqui Encontre outra coisa para te fazer rir Sei lá Pega uns sapos e ferganudos no cu deles e assobrem Isso é um jogo de bruxo? A versão dos bruxos é diferente Não me force a te mostrar Sim, prisma de dobra é essencial Agora Geraldo, cê tá puta Ihhh Seria que Missões que fracassou, hein? Ei menino Tem medo Eu fico muito triste quando acontece esse negócio de missão fracassada no RPG Dizem quando vai ter essa craft 2 de novo Boa pergunta Quero zerar 1 Monta no rato Vai passar por baixo Faz o que? Pare de brincar Vamos Vamos Quero saber qual missão que fracassou Espero que não seja importante Senão eu vou ficar puto Vamos fazer todas as side quests, né? Mas eu quero zerar em live Senão... Taca o prelo, velho Acho que temos companhia Montarias de guerra de Nilfgaard Acho que não Acho que é pior que isso Ah, tá de susto O que querem? O Imperador não está contento com você Então é melhor ele pedir ajuda a outro Ah O Imperador não pede nada a ninguém Nada Você virá conosco até Visima Tem certeza? Eu acho que é a missão de eu ter que ir lá reportar para o Imperador Está bem Vá na frente Batando mosquito para variar Eu acho que é a missão de reportar para o Imperador Que eu esqueci de fazer Ou não, porque eu estou indo para lá agora, né? Então... Desculpa, Annifer Desculpa, Annifer E o terceiro exército invadirá do oeste para tomar Bangli Se me permite, vossa majestade Os nossos espiões relatam que a força em Bangliam consiste quase completamente de mercenários Suborno, então Não perderemos nenhum homem em batalha E não perderemos tempo Muito bem Dê as ordens E Zap Como desejar Agora mesmo Vossa majestade Imperial Jennifer Não mandei que te trouxessem aqui para nos cumprimentarmos Relate Como quiser, vossa majestade Como desejar, vossa majestade Seria O bicho lindo parece o capeta virado da vez Homem é a chave para encontrá-la Opo MAAAA Dele três pistas confirmadas Rastros preços com orbalho A ajuda dos meus espiões e da minha feiticeira Pra quem não sabe, como eu já falei, a voz desse Imperador Emhyr, no original em inglês, ele é dublado pelo Tywin Lannister, do Game of Thrones. Então a voz ficou, ó, top. Criatório sensacional. Caraca, eu tô aqui salvando o mundo e o cara tá reclamando, né, velho? Esta monstruosidade pode ser a sua filha. Esta monstruosidade pode bem ser sua filha. O seu corpo é produto de uma maldição. Alguém está preso lá dentro. Consegue remover essa maldição? Já fiz muita pesquisa e questionamentos. Porém, para desfazer a maldição, preciso saber as palavras usadas para lançá-la. E isso... Vá feio e láim. Caid mil foli. Gláidiv dóni apetinaid. Bondróit nei e cachos. Que memória, velho. O Dandelion me contou. A Ciri falou com ele sobre isso. Finalmente uma surpresa agradável. Lady Jennifer, a minha pergunta permanece. Sim. Acho que consigo. Mas preciso... Os detalhes não me interessam. Pronto, acabei. Geralt, conseguiste pouco e nada, mas devo admitir que foi mais do que meus próprios espiões descobriram. Dou-te metade da recompensa prometida. Receberás a outra metade quando me trouxeres Ciri. Então eu só vou receber metade, desculpa. Está bem. Esta audiência está encerrada. Até a próxima. Então, como desfazemos a maldição de Uma? Devemos levá-lo para cair, morrem. Ai, Geralt. Me desculpe, mas não posso teletransportar você, Uma e o Carpeado. Então... Não se preocupe. Cavalgaremos até lá. Nunca gostei de ser teletransportado. Ihhh. Espere. Tome. Provavelmente é melhor você ficar com ele. É claro. Estou indo. Estamos, acho que... Não sei se na metade do jogo. Acho um pouquinho mais da metade, a gente já passou. Porque agora, meu amigo, agora... Vai pegar uma merda assim, jogando ventilador. Plá! Vocês vão ver. Um dos maiores especialistas em magia negra do mundo. A fortaleza de bruxos de Caer morre. Peraí, rapidez. Mãe. Já me sabe do seu pai? Já me sabe do seu pai? Pronto. Eee, beleza. Não sei se vai terminar o Skyrim. Então, acho melhor terminar o Skyrim depois do Witcher. Senão vai ficar muito misturável, velho. E os dois jogos são grandes. Então, dois jogos grandes em paralelo... É meio complicado. É melhor passar longe daquilo. Vamos. Vamos para Caer Morre. Meu, quando eu joguei esse 3 a primeira vez, eu tinha jogado os 3 em sequência, né? Nossa, voltar para Caer Morre, velho. Que o primeiro jogo começa em Caer Morre. E você vê Caer Morre com os gráficos atuais. É, meu... É muito legal, velho. Boa noite, André. Vamos aqui com o Golem, né, velho. Com o Golem. Que bicho feio é aquele? O Wyvern. Tempo demais. É tipo um dragãozinho. Só que o Wyvern não tem quatro patas, ele tem duas. Tipo os dragões de Skyrim. Se não, eles são Wyverns. Como foi? Calma. Se não contar o todo que voou sobre as nossas cabeças a alguns quilômetros. O passageiro ficou meio agitado. Hum, o que temos aqui? Várias deformações. Olhos, nariz, narinas, um lado parecido. E isto? Ora, ora, acalme-se. Jen tinha razão em algo. Essa coisa não é nada bonita. Jen já está aqui. E como? Hum, vocês dois brigaram? Geralt, eu entendo que ela seja uma... Como é que eu digo isto? Mulher emancipada e decidida. Mas bons modos não contam? Ela se teletransporta, não diz nem o ar. Vai direto para... Temos que desfazer uma maldição. Temos que fazer isto e aquilo. Então, Esker Lander, vamos. E aí, ela foi para o quarto de hóspedes e rearrumou tudo. Jogou a cama pela janela. Tá preula. Essa cama era boa. Pena. Essa cama era boa. Eu disse o mesmo. Uma armação de carvalho sólida. Bom colchão. A atriz sempre dizia que... Ah, agora eu entendo. É isso ou o Jen odeia móveis de carvalho? É, rapaz. Salve o ódio da Ace. Então, onde estão todos? Esker está caçando tournos. Temos que acabar com a praga pela raiz. E como Jennifer precisa destilar ingredientes das suas entranhas... Bem, digamos que são dois pássaros com uma cajadada a sol. Landerthal ainda está na fortaleza, preparando-se para ir até as montanhas para enriquecer o artefato com poder elemental. E a Jen? Está montando seu Megascope. Ela queria a minha ajuda com um dispositivo que pia para procurar algo. Mas eu estou muito velho para essa bobagem. É melhor eu avisá-la que cheguei. Se é o que acha. Só não vai pensando que ela irá se jogar para cima de você feliz. Ajude Jennifer a consertar do Megascope. Eu falei com o Lambert sobre viajar para o Círculo dos Elementos. Enquanto que Esker e ajude ele a caçar o tordo. Vamos falar com o Lambert primeiro, vai. Vê o que está aqui. O que é isso? Está fazendo poções? Não. Pinga com cascas de batata. Aí é zica mesmo, velho. É um banquete de boas-vindas. Na verdade, eu falo meu banquete de despedida. Não está sabendo? A madame feiticeira solicitou que eu fortificasse o artefato com o poder do Círculo dos Elementos. Tem quanto já? 43. Diz que é essencial para desfazer a maldição daquela monstruosidade de vocês. Não parece muito animado com isso tudo. Não estou. Você sabe que um passeio ao Círculo não é um passeio no parque. Por vários motivos. Deixa-me ir com você. Bem, pode ser que os meus passos sejam mais animados com o famoso lobo branco ao meu lado. Então, está pronto? Vamos mudar ele, vai. Não temos por que esperar. Vamos. A gente mete então o Círculo lá fora mesmo. Pode me empurrar, Lambert? Caramba. Um deslizamento bloqueou a passagem da última primavera. Então, vamos pelo lado do lago. Como fizemos no teste. Exatamente. Lembra do caminho? Esse não é fácil de se esquecer. Aquele que retornar com o seu medalhão terá provado ser digno e poderá seguir o caminho. O buraco do Zavola. Ainda não o arrumou? É. O Vessemir gostaria. Esse buraco aqui, ele foi feito no primeiro jogo, que invadiram o Kair Morhen. Os dois estão com duas espadas. É porque... Só um disclaimer rápido. O Kair Morhen é o lugar que os bruxos, no caso da Escola do Lobo, treinam. Então, todo mundo que está aqui, tirando a Yennefer e o Uma, são bruxos. Todo mundo que tem duas espadas nas costas aqui e o Olho de Gato, são bruxos. Então, todos aqui são da Escola do Lobo. Tirando o Leto, que eu acho que está aqui, e ele é da Escola da Víbora. Então... Mas todo mundo aqui é Escola do Lobo. Praticidade, hein? Bora, Lemarch. E paro aí mesmo. Faz sentido. Com a diferença das escolas, cada uma foca mais em um tipo de sinal, eu diria. Pelo menos é isso que as armaduras falam, né? A diferença mesmo é o medalhão, cada uma tem um medalhão diferente. E o uniforme, né? Acho que tem a ver com a localidade da escola, o nome, não tenho certeza pra te dizer. Talvez nos livros fale melhor. Desce aí, meu filho. Desce! ... Desce. ... Preciso conseguir um beijo. Preciso conseguir um beijo. Arpias. Odeio arpias. Um bicho chato. E ai Lambert vamos trabalhar ai meu querido. Vamos te ajudar o invasor do trabalho. Tô jogando 3 jogos Witcher. Tô jogando 3 jogos Witcher. Tô jogando 3 jogos Witcher. Mestre em Zerricânia. Blá 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 blá. Guarde essa história para sua próxima feiticeira. Esse Lambert é muito cuzão. A diferença é o estilo de combate. Escola do Urso prefere armaduras pesadas e ataques fortes. Escola do Grifere armaduras, médias e agilidade. Ah então, é o que eu falei. Cada um foca num tipo de sinal basicamente. E o uniforme também muda. Tem live amanhã? Tudo indica que sim, porque não teria. Não estou entendendo. Fale-me do Vesemir. As coisas melhoraram entre vocês? Parece que sim. O velho parou com as lições de moral. Eu tento não incomodá-lo com frequência. Se dando bem. Mas o castelo é bem grande. É fácil ficarmos longe um do outro assim. Não. Droga. Estava atracado bem aqui. Eu juro. A corda deve ter soltado. Sério? E eu achando que o barco tinha se desamarrado para passear. Droga. Nessa neblina nunca vamos. Teve uma tempestade antes de eu chegar? Deixa eu ver. Sim. Há cinco dias. O vento deve ter afetado a vela puxando o barco. E levando-o para os arbustos. Encontre o barco. Pode deixar, Lambert. Eu encontrarei o nosso barco. Já estou ouvindo os afogadores. Agora eu estou trabalhando em... O Langer. Deve dar um pulinho. Bruxa aquática. Ótimo. Era a última coisa que precisamos. Que beleza. Vamos lá matar bruxa. Moça do pâncer. Não moça linda. Mata capeta. Mata capeta. Certo. A entrada da caverna é do outro lado. Está vendo? Temos que atravessar o lago. A caverna. Escalar a cabeça do troll. E estaremos lá. Não parece tão difícil assim. Não é? Não. Mas ainda me dá arrepios. Sabe que apenas dois garotos do meu grupo voltaram? Vocês foram os que deram de cara com o velho lança nas cavernas, certo? Aham. Vamos. Entra no barco. Certo. Mas eu vou ficar com o Langer. Por quê? Porque o barco é meu. Não está para debate. Caraca, o Langer é muito folgado. Tem que fazer o Live de Divinity mais cedo, Zang. Eu trabalho de manhã. É então. É então. É porque quando eu ponho o Live de Divinity, não fica muita gente assistindo a Live. É por isso que eu ponho para o final. Infelizmente. Mas também não ligo para isso. Talvez eu jogue depois do Witcher já. Caraca. Meu Deus. Geralt. É Jesus. Geralt. Derrivia. Jesus. Andando sobre as águas. A gravidade não afeta Geralt. Geralt. Dominou o chakra em seus pés. Geralt. Já é um Chunin. Da Vila da Folha. Ele passou em todos os exames. Aprendeu a dominar seu chakra como verdadeiro mestre. Hoje em dia, a água é apenas mais um chão para ele. Eita prela. Ixi, mano. Ixi, agora eu estou até começando o poste velho. Geralt. Aprendeu a usar o Jutsu de transformação. E se tornou o poste. Do barco. O Mastro. Se bater o barco eu vou xingar. O Zen matou a Fiona do Shrek. A Fiona é muito mais bonita que isso. A Fiona é 10x10. Triste Divinity é um dos poucos jogos que eu chamo de obra-prima. E olha que eu ainda nem terminei. Estou me divertindo bastante. Ele serve para atravessar o lado. Se não batermos contra nada antes, mal posso ver a ponta do meu nariz. A neblina está grossa de cortar com um facão. Nunca achei que fosse um poeta. Ah, mas eu sou. Quero ouvir um epigramas. Lambert, Lambert. Lambert, Lambert. Que cuzão. Partes de ouro do Witcher 3. Lambert, Lambert. Que cuzão. Desce o pouco. A vela está balançando. Não ensine a sua avó a chupar olhos. Que isso? Que isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? A melhor parte é da festa. Tá chegando. Pronto para as cavernas? Quase. Antes de entrarmos... Ah, beba uma doce de gato. Eu sei. Mais algum conselho sábio? Tipo, pise com cuidado ou vai acordar o velho lança? O velho lança ainda está lá? É, ele está. A menos que nos tenha feito um favor e morrido sozinho. Ele pode aparecer a qualquer instante. Como era a rima mesmo, o velho lança tem sono pesado. Acorde-o e você irá dormir forçado. Vamos. Socorro! Está ouvindo? Parece um garoto. Você sabe que não tem ninguém nesse vale além de nós. Só pode ser uma ilusão. E se não for? Ah! Ah! Mas ouvir isso no fone é muito estranho. O que você quiser fazer? Devemos investigar só por precaução, mas com certeza é uma ilusão. Vamos investigar. Só por precaução. Sabe, PCM tem razão. Você cutuca mesmo a droga da colmeia. Quase sempre. Tudo bem. Pode. Óbvio que é um monstro fingindo. Não é. Tamanho do nariz. Não! Não! Socorro! Certo. Considere-se inocentado. Você estava certo. Ora, ora. Imaginem só. Podemos falar disso outra hora. Temos que cuidar dos nevolosos agora. É bom XP, pô. Espera aí. Oh meu Deus do céu, velho. Nossa! Minha vida foi embora, velho. Não acredito. Ah... willha utan Juge sobretw mathém biZarr Houston? Um perdido! Ah, seu armado! Sei earnap! Um perdido! Cuidado. Uhul... Encerridos. Por isso mesmo! morra caca peraí eu fiquei preso na água, pegadinha apareça xp uma ilusão quem diria não vou mesmo na verdade o mundo inteiro deveria saber da vez em que o famoso geral de rivia foi enganado como uma criancinha acho que é bom botarmos o dandelion para escrever uma balada sobre isso, que tal? ele devia cantar sobre você o dandelion devia cantar sobre você lambert, o bruxo sabichão antes sabichão do que ingênuo sabichões vivem mais mudando de assunto eu vi direito, aquele garoto era sim, um dos nossos deve ter se afogado durante o teste nevolosos lembraram da sua voz e aparência encantador vamos sair daqui não precisa pedir de novo na verdade não queria nem vir aqui não vinha caramba deixa eu pegar meu item pronto pronto YOLO eu tenho a poção do gato? nem sei eu acho que não corujo do mato não é essa é a do gato alquimia gato, não tem ingrediente então eu não terei poção do gato lambert me dê uma poção do gato lambert por que eu não uso isso? bem vindo de volta gringo merda alto demais não se eu te ajudar lembra? parte do teste um bruxo é um caçador solitário mas mesmo um caçador solitário pode usar uma ajuda às vezes Vesemir pronto seu gordo pesado desculpa velho estou tentando melhorar um dois três você não é uma pena também venha, vamos quase que eu me jogo de volta a parede parece meio estável poderia não pisotear assim relaxa, eu escorreguei arad jogue o arad jogue o arad amanhã terá copy? eu acho que não, eu tinha marcado para quinta mas ele falou que não vai conseguir mais fazer quinta-feira ele queria fazer amanhã e amanhã quem não pode sou eu tem alguma coisa aqui em cima? não não mas dá para vir por aqui sem explodir a parede aqui é o cara que ele está falando então calma e doce dormindo ali faz você querer fazer esse momento durar para sempre vou dar um save aqui porque possivelmente vou ter que bater nesse bicho aí sim sim ele estava querendo jogar com os contos vampiros mas eu não sei com qual eu vou jogar ainda é um gigante esse bicho aqui em cima meu bem tá aqui tá aqui quem quer jogar de conde é o ronan é é bom estar de volta à superfície ainda temos problemas adiante quer dizer os trolls eles é que tem problemas com nós bom a lu falou isso aí várias vezes na live várias vezes você está tentando me impressionar não sei quem você quer impressionar essa de durão não funciona comigo olha quem fala vc me me contou sobre aquele serviço que você fez para os newf guardianos em velem o que o que está fazendo matando monstros boa foi só o que aconteceu vamos não tem nesse jogo só tem o yar que é quase isso só que não acabou vem com a mão e lá vem lá vem os trolls viu só ele correndo logo que nos viu nunca viu um troll fazer isso lá vem os mano troll conversar bruxos os dois não guardam mais param esta montanha é montanha troll montanha troll montanha troll isso esta é montanha troll ah você fala com esses idiotas ah só queremos ir até o círculo calma só queremos ir até o círculo os bruxos uma coisa falam outra coisa fazem outra outra coisa às vezes ah chega saiam do meu caminho imbecis ou vou fazer comerem o chão entenderam eles entenderam direitinho parabéns corra para a caverna antes que nos apedreje até a morte boa lambret seu imbecil quem precisa da yar quando eu posso fazer um parkour não deu certo olha lá os famigerados gangue dos trolls vamos nós pedra joga vocês mais longe não vão bruxos entender nós entendemos mas ainda temos que ir ao círculo dos elementos escuta trols não vão castelinho bruxo lá pedras muitas pedras grita está gostando da conversinha porque não está nos levando a lugar nenhum cala a boca lambret me deixa falar estou falando na verdade você sabe negociar tanto quanto ele sabe em gramática não estamos aqui para machucar vocês não queremos tocar nas suas pedras só nos deixem passar trol joga preda bruxos não revidão só falam falam bruxo bom você bobo bruxou os monstro matão troll monstro sim verdade sim não fazer careta a gente fazemos assim a gente fazemos tacados contudos vocês deixam e passam não é tinha que ser nós esmagão vamos deixar as espadas temos para buscar elas depois Está bem deixaremos as espadas aqui pegamos quando voltarmos Nós não quer elas Se não devolver eu vou agredir Acho que você não conseguiu a sua vocação Se não me engano as lições do papai Vesemir diziam Que bruxos matam monstros A sua memória é uma merda A gente só mata monstros perigosos Eles jogaram pedras em nós Se você é imbecil Eu preciso descobrir sem querer Fazendo um monte de combinação com a bota Para pagar essas desgraças Os tegóis eram mó simpáticos A gente pôr do seu lado da Tissou o bicho Os tegóis são tão bons de português quanto orcs Os orcs são melhores Conta os vampiros e os afogados Mas a gente fica dois vampiros querendo ou não É praticamente igual Eu estava pensando em ir com um orc Algum orc que tenha influência vampírica Não vou negar isso Nossa Que vista bonita Deve ser se você percebeu Gerald Quem você pensa que eu sou? Deixa eu ver Um pústula Está certo Mas guarde os outros elogios para depois Vamos trabalhar Lembra como o círculo funciona? Faz um tempo desde que eu ativei o meu medalhão aqui Está bem, velhote Não precisa de desculpas Acenda as tochas e coloque o artefato no altar Eu faço o resto Acenda as tochas, Gerald Você sabe fazer isso muito bem Como era mesmo? Água? Então... Espíritos do fogo, água e terra me dêem força Igual o Grand Chase Tá lá, boa sorte, meu querido Pronto O artefato está no lugar Então o que nos resta é esperar O container vai absorver o poder dos elementos Enquanto a gente descansa Então, como você lidou com os trolls quando passou o teste final? Deixa eu ver Ah, sim Eu usei o Axie Mas só tive que passar por um troll Os outros estavam ocupados É O Axie é útil Salvou a minha vida há pouco Nossa Nossa Uau Uma história realmente boa Não é? É de rachar de rir Eu acho Diga Você sempre foi um desgraçado cínico Não Eu era um doce antes do VCM me levar pra cair morre Todos passamos por isso É justamente essa questão Nem todos conseguiram Vários garotos morreram aqui Garotos levados contra a sua vontade É o destino Destino? Deixa eu te falar do destino O meu pai era um bêbado Ele virava homas E espancava a mim e a minha mãe Rezávamos para que ele morresse Todas as noites Um dia as nossas preces Quase foram respondidas O pai se perdeu voltando da taverna E deu de cara com um ninho de nekers Só que um bruxo o salvou Sabe o que ele queria em troca? Me dê a primeira coisa que vir quando chegar em casa A minha vida Pela vida daquele merda Foda-se esse tipo de destino Quer saber? Vamos embora Não gosta do que está ouvindo, é? Bruxos não deveriam falar assim Sabe o que mais não vai gostar? Depois do teste do medalhão Eu fui direto para casa Para agradecer ao papai por tudo Quer saber o que eu fiz com ele? Lambert, por favor Achei que estávamos conversando honestamente Mas tudo bem Vamos continuar fingindo que tudo está ótimo A estrada chama, meu bom homem Os nossos companheiros nos aguardam É, bicho Geralt tem o treat Troll Pell Que o permite dialogar com imbecis Tadinho dos trolls Eles não são imbecis Eles são super simpáticos Eu diria que os trolls conversam melhor com muita gente Pode crer, irmão Tá ligado, velho Pode crer, velho Aqui, ó Pode crer, velho O Ronald devia jogar com a feminista desafogada Pronto Se está ofendendo, se mostra a cabeça Não se preocupe Não precisa me convencer Vem, Geralt Vamos embora Antigos espíritos do mal Transformem esta forma decadente, hein? Encontre Eskiel e ajude-lhe a caçar Eita Pera aí, mano Devem ser as pegadas do Eskiel Ninguém mais saiu da fortaleza recentemente Vamos lá Ajudar o Eskiel Vai ser mais rápido Se o carpeado vem aqui Carpeado Casinho dos mano pra festa Exatamente Não sei se dá tempo Da gente fazer a festa Nessa live Mas eu pretendo fazer Pelo menos A parte da Inferno Também que falta Não é nesse castelo Que tem a parte Ah, não Nesse castelo aqui Enfim Como eu disse Eu vou procurar depois A escola do bruxo Os equipamentos Nossa, finalmente Reparo de armas Né, velho Parece lugar nenhum Essa bagaça Eu... Pera Peraí que eu perdi o rastro Vem, alobo Enfrente, minha lâmina Não, não enfrenta não Perdi o rastro Só uma no Kengo Pegadas E cascos Uma cabra Interessante Interessante Uma cabra Cinco rastros Deixado pelo cavalo Cinco rastros de Eskel Estou com os dois Aqui, né Eskel acampou aqui Parece que ele planejava Ficar fora um tempo Olha o Gidegaconidio Que mais Rochas As pegadas Acabam aqui Ótimo Posso tentar Seguir o meu olfato Não consigo sentir O cheiro do Eskel Mas tem a cabra Só tenho que achar Uma amostra do cheiro Pedaços de casca De árvore Acho que a cabra Do Eskel Se esfregou Nesta árvore Um chumaço De pelo de cabra Peca O fedor La Maria Nor 7 Seja bem-vinda Será que ele foi Na costa dos vampiros Mano Que bancada Cadê o cheiro Geralt Tô sentindo nada Tô gripado Não sei se tô gripado Meu nariz Deixou de funcionar Queria ter um olfato Bom igual o Geralt Na verdade não Imagina quantos cheiros Você ouvir assim Na vida Nossa Essa frase vai tão errada Imagina quantos cheiros Você ouvir na vida O nariz O nariz Sabe o que faz Ouvir cheiro Quanto aos tordos, a isca ao usar é a seguinte Bata uma estaca no chão, prenda uma cabra a ela E esconda-se no arbusto mais próximo o quanto antes O bestiário do irmão Adalberto, página 82 Vejo que sua memória voltou por completo E aguçada como nunca, mesmo com sua idade Você é tão velho quanto eu, Sabichão Não deixe os cabelos cinzas te enganarem É bom vê-lo novamente Só os brother Você também, como vão as coisas? O de sempre, o de sempre Outro dia, outro afogador Só isso? Sou um simples bruxo, lobo Não mato dragões, não fraternizo com reis e não pego feiticeiras Como uns por aí Não é tudo o que dizem por aí Se eu fosse você, me consideraria sortudo Tem razão É preciso muito espumante para engolir tanto caviar É uma dureza Dureza Mesmo com cidade Lá vem o torto Deixa a cabra aí, meu caro A cabra não merece isso Deixa a cabra em fase Ela não te fez nada, criatura Ah não, deixa não Droga Era que eu errei, ia ser mó bonito Nem ferrando que eu errei Esse tiro Não vai chegar lá, nem ferrando Persiga ele, Eskiel Venha Sangrando muito De uma artéria O sangue é claro Não conseguirá voar muito mais longe Não está com medo de deixar o cavalo lá embaixo? Um torto poderia decidir atacá-lo O escorpião é um cavalo de guiar Por o sangue de Cadwene Ele vai ficar bem Já te contei como conseguir? Não Não, acho que não Salvei um cavaleiro perdido uma vez Sabe, floresta, escuro, lobos O de sempre Falei pra ele Me deu o que encontrar em casa e tal Sem crianças dessa vez Mas a égua dele recente já dado cria Eskiel e escorpião Unidos pelo destino E conto encantador Pode debochar se quiser Você só está com ciúmes Fugiu para o esconderijo pelo que parece Ótimo Esse símbolo do lobo aqui Quer dizer que tem alguma armadura do lobo aqui dentro Melhor dar mais uma olhada Quando tem esses símbolos assim Em algum lugar Talvez eu ache alguma parte da armadura aqui já Pode ser uma espada ou parte da armadura Opa Tomei uma asada Deu tempo de lutear Me deu a primeira coisa que encontraram em casa Uma porta Dentro da casa Ótimo Vamos Calma aí que eu vi um baú que estava aqui dentro Este aqui Este é o baú Que é a manopla de lobo É esse aqui Esse aqui é só uma página Tem que achar as outras partes da armadura Volte até caia Volte até caer morre Vamos voltar então Aqui é só um cogumelo Alguma coisa que eu deixei para trás aqui Que eu não peguei Que é isso aqui Outro baú Uma runa Cabrinha morta Tá Tá Se deu eu vou achar o aluguel mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá então meu cara Eu desafio você Eu desafio você a vencer o carpeado 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 é o cavalo mais rápido dessas bandas Pausa básica Pausa básica para pegar vigor no cavalo Corta ele Não deixe ele passar Agora sim Quebrai nada rapaz Tô chegando já Zuuum Vai acabar uma estamina Yeah Chupar essa Espera então A primeira coisa Que ele vira de casa Um cavalo Coisa é velho Idade média é assim Finalmente Você demorou A cela ficou escorregando Não tem uma dançarina ruim Que não culpe os sapatos Você que é uma porra De uma dançarina Mais uma que é muito boa Cavalgando Não apostamos nada Mas não consigo deixar De achar que você merece um prêmio Se você insiste Carpeado é um cavalo aleatório Que o Gerot achou por aí Colocou o nome de carpeado O escorpião é um cavalo treinado A vida inteira Por um mesmo dono Com um elo de união inabalável Pois é Qualquer cavalo que o Gerot pegue Ele dá o nome de carpeado Falou João Eita Caralha Que susto Alguém tá brava Que? Decidiu que vai nos explodir? Geralt Me desculpe Não estou com ânimo Para gozação O que está te incomodando? Deixa eu pensar Esse foi o Sétimo cristal A explodir Já faz Uma semana E o Lambert Não fez o que eu pedi O Vesemi Insiste em consertar As paredes Bem abaixo da minha janela E começa a martelar Logo que o céu nasce Todos os dias Enquanto isso, Esco parece ter ido colher cogumelos em vez de caçar tortos O pessoal... Bem, eles não estão exatamente contentes com você E por que isso? Porque você não quer dizer o que está planejando Está tratando-os como páginas, não os está incluindo Não nos está na verdade, eu também me sinto assim Eu explicarei tudo Quando for a hora certa Primeiro precisamos terminar os preparativos Não sei, eu mandei o vídeo do Fano no Discord, depois eu vejo Certeza que há uma fonte de energia por perto Gerando perturbações Fazendo que os cristais não funcionem direito Temos que encontrar e neutralizá-la Como eu faço isso? Está bem, como encontro a fonte? Use este potest aquisitor Que? O que? Potesta... Potesta aquisitor Meu Deus Entretanto é muito simples Segure-o firme, mova ao redor E quanto mais alto ele berrar, mais próximo estará Poupe-me da sua pespicácia infantil, por favor Então, o que está esperando? Vou embora que a Jennifer está brava Não tem nada mais perigoso que uma mulher brava Ah, mais uma coisa Hein? Obrigada, Gerald É nóis Depois a gente acerta a recompensa Se é que você me entende Nada aqui Ela não entregou aquelas antenas De encontrar animal selvagem com coleira, né? Hã? Antenas de encontrar animal selvagem com coleira Não, mano Não é isso não, velho Não, não é isso Ah, consegui um sinal O sinal está ficando mais forte Sinal da Tim Merda, perdi o sinal Ei, então está aqui dentro Nada aqui Ah, consegui um sinal O sinal está ficando mais forte Não deve estar longe O sinal está ficando mais forte O sinal está ficando mais forte O sinal está ficando mais forte Não sudando Ah, estamos esquentando 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 Estou ficando Tudo aqui Está com você, UN Parece Minha na net Não deve ter ninguém O sinal está ficando mais feliz Daí não precisa nem pedir nada O sinal está ficando mais Até mais O sinal está ficando mais Não precisa ficar Não deve estar longe Aqui é o sinal Aqui nada Ah, a bruxaria Aramalo nunca entrou na moda. A bruxaria Aramalo nunca entrou na moda. A perturbação está vindo daí. O que tem nessas caixas? Bombas de dimerite. O Lambert as fez. Não é a toa que o Megascópio não funciona. Está bem, temos que tirá-las daqui. Posso fazer isso. Preferiria que você não bagunçasse as minhas proteleiras. Fique de olho em uma. Sim, tio Vescemi. Tio. Dois véi, tio. Como vai? Vescemi não está fazendo você trabalhar demais, eu espero. Imaginei. Tudo pronto. Você pode ir. Agora vamos verificar seus reflexos condicionais. Ok, ok. Uma hora de Witcher, entendeu? Acho que dá tempo de boa de começar a festa. Então às vezes dá tempo de terminar ela, mas a gente tem. Pronto, Jennifer. Está feito. Obrigada. Parece estar funcionando agora. O que era? Bombas de dimerite. Lambert as deixou perto das camas. Será que ele não tinha ideia que elas interfeririam com o Megascópio? Sabe, Lambert não é bem um especialista em Megascópios, então... Por favor. O Lambert é cruel, não idiota. Mas não importa. Mais importante, eu finalmente devo conseguir contatar Ida. A Ida? A sábia elfa? O que você quer dela? Fique, saberá por si só. Os membros da estada não deixam qualquer um ficar sabendo dos seus segredos. Ou isso foi o que me disseram? Considere isso como uma demonstração de confiança. Agora vamos começar. E Gerald, conforte-se, por favor. Não tinha acabado de dizer que confiava em mim. Pare de distorcer as minhas palavras. Caedmiel Jennifer Ep. Vanderberg. Eita, peraí. Já chegou falando francês. Caedmiel Anne Savierne. Caedmiel Anne Savierne. Por que me chamaste? Estamos enfrentando uma maldição. Uma que precisamos desfazer. Ela foi criada em um dialeto de fala ancestral que eu desconheço. Entendo. Quais são as palavras da maldição? Vafael Helene. Caedmiel Foley. Glaed Vidorne Itanaide Bundro Itni Catius. Presumo que já tenha ouvido essas palavras antes. Vafael Helene. Nas lendas. Do tipo das que não terminam bem. Pode nos ajudar? Com a maldição? Até certo ponto. O encantamento de Agnes de Glanville. Combinado com o triângulo de Aldar. Invertido, é claro. São os únicos recursos possíveis. Mas não posso garantir que até isso seja suficiente. Obrigada, Ian Saioverne. Vafeia. Isso não encerra a nossa conversa. Mandou um vafeia no final. Qual o problema? O que é? O que é? A hora da geada branca e da luz branca se aproxima. E o mundo perecerá no gelo. Eu conheço a profecia de Itilene. Não duvido que a conheças. Mas a compreendes? O sangue ancestral pode iniciar a era final. O tempo do fim. Ou detê-la. Lembra-te disso, Buenblade. Pois serás tu quem determinará se a faísca se torna chama. No fim foi uma conversa interessante. E agora? Está tudo pronto. É melhor reunir os demais e começar. Vamos dar ali uma. Escutem todos. Tudo está pronto. Podemos começar. Lambert, prepare os aparatos. Esco, vá. Até onde eu me lembro, minha querida, quem das ordens aqui sou eu, não você. Acredito que tínhamos um acordo. O de buscar uma cura para uma do meu jeito. Eu disse que ajudaria. Só isso. Não sei o que quero com ele. Você não nos deu a graça de nos informar, mas não é seguro, é? É o que eu achava. E é por isso que eu acho que é melhor tentarmos um outro método menos invadido. Que método é esse? É das tradições folclóricas. Já usei várias vezes, em 1211, para desfazer a maldição do cisne de polvos, por exemplo. Levarei uma às montanhas. E então? Vão invar para a lua juntos? Mais respeito. Não está falando com o Geralt. Não, não o invaremos para a lua. O deitarei em uma tumba de pedra. A meia-noite darei a ele um chá de cicuta colhida de... Ah, mas eu não vejo porque devo explicar isso a você. Na minha opinião? Eu conheço a sua opinião, mas não estou pedindo a permissão de ninguém. Estou dizendo o que vai acontecer. Voltarei ao amanhecer com uma, ou quem quer que esteja nele. Então, tem uma noite livre. O que fazemos com ela? É agora. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Uma, ou dois. Não há o que fazer. A maioria vence. Vamos! Façam o que quiserem. Mas esperem. Geralt e eu temos que conversar. Uh. Sua sério? Vamos, Robert. Até mais, Geralt. Sobrou pra mim, né velho? Bez Emir deu uma patada, eu que sofro. Algo não está bem? Não, só queria separar você, sem deixar que eles percebessem o que vamos fazer E o que vamos fazer? Escapar lá para cima para fazer amor Uau, você é lindo lá Alvivaço Alvivaço A menos que passem direitinho Vamos então? Pode encontrá-los depois Em uma hora Ou duas Aí fica difícil né velho Aí fica difícil Ou três Ou quatro Ou sete Alvivaço, calma que eu fiquei com medo agora Ai meu Deus do céu Mano Mano Meu outtab ele é impecável Meu outtab ele é treinado Meu dedo não saia nem perto do outtab Meu outtab ele é treinado No ponto meu amigo Que aqui velho Aqui tem que estar bem parado Que aqui a gente não vai tomar strike Olha o pau Olha o pau que eu dei Foi no momento exato dela fazer o escape E cai tudo Meu amigo Foi no momento exato Então vamos lá Yennefer chegou Yennefer chegou Já está só com a bermudinha Yennefer tirou a túnica Tudo à amostra Chegou perto Olho no olho Eita que agora deu close aqui Geralt chamou na chincha Carregou no colo Close no galho Jogou na cama Espadas deitadas E não é a espada do Geralt É a espada dele de aço mesmo Agora outra espada está em ação A terceira espada do bruxo Mão na coxa Vai descer na mão Enquanto isso Lobos correm no pasto Simbolizando o Geralt Que é o lobo A coisa começa a ficar mais acirrada Yennefer começa a arranhar nas costas O lobo continua correndo no pasto Atrás de um cervo Três lobos correndo atrás de um cervo No pasto Que eu não posso mostrar Porque não é só isso que está passando na tela Mas enfim Zang está de vela Estou infelizmente Lobos continuam perseguindo o cervo Um lobo sai na frente E se prepara para pegar o cervo O cervo vai pular pela ponte Mas antes disso O lobo vai morder a perna dele Yennefer pula em cima do Geralt Que é o lobo no caso Assim como o cervo pulou por cima do lobo E acho que passou agora Aí calma Agora voltamos Agora está tudo permitido Foi Foi intenso Foi intenso Opa Na cara Ó Piscadinha velho Não temos copos Não tem problema em beber de um caneco? Eu beberia em uma bota hoje Seria engraçado Seria engraçado beber de uma bota Talvez em vez de ficarmos enfiados na tristeza Poderíamos conversar Vamos ver a conversa de todo mundo Essa parte é uma dos vendedores do jogo Aproveitem Ah, sim Um contrato em Lan Exeter Não quero me gabar Não quero me gabar Mas foi bem lucrativo É Vou virem onde se faz dinheiro Sabe quanto eles pagam por um afogador? Eu estou falando Então Esse gigante estava causando problemas Atacando comboios Arrastando pessoas para o pântano E mijando na estrada Deixando a escorregadia Você já deu o suspense Ponte logo Ela está muito puta Será que o Gerald Não O Gerald foi se fez direitinho É prática demais Ela estava atacando os comboios O que você fez? Matei os bandidos Para manter a estrada segura Depois o Troll O contrato Perdiou a cabeça dele Pragmático como sempre Ser mais prático Como Lambert Te viria bem Esquecer de ideais Como de justiça Para os Trolls E optar por manter-se Acima da linha da pobreza Eu sabia que a feiticeira Concordaria Felizmente ser amigo dos Trolls Era um crime Para onde você foi Quando estava fora, Eskel? Aldersburg Nasceu um vampiro superior Opa, opa São os filhos da puta Perigosos E chatos Seria tão ruim Se algum dia o Watchtab Não funcionasse alguma vez É, mas só tem essas duas cenas só Independente de quem você escolha Só tem duas cenas como essa Que você tem que dar o Watchtab Então, muito tranquilo Agora acabou já Já foi as duas O meu cliente deu um baile de máscaras Para os nobres da cidade Para atrair o vampiro do esconderijo Eu estava lá também Disfaçado Com duas palas nas costas Deixe-me contar Nunca me dei tão bem com as mulheres Como naquela noite E quanto ao vampiro? Eu fiz um trato com uma jovem alquimista Ela tomou de tudo Fiz tag, vodka, cogumelos alucinógenos Saiu para o jardim O vampiro encontrou e bebeu A luta foi só um detalhe Hum... Um belo conto de glutonia para os tempos modernos A alquimista saiu bem dessa, certo? Sim... Perdeu um pouco de sangue, talvez A ressaca foi a pior parte Ela não bebeu nada Meu anão no For The King E morreu Zane Pô André Começa de novo As coisas têm sido marcantes recentemente Reis, dragões, conspirações e... Depois... Encontrei a Jim Estamos felizes por você Mas por que não nos conta sobre uma em vez disso? É uma longa história Eu estava seguindo o rastro da Ciri Fui a Velen, Skellig, Novigrad Onde o Dandelion estava precisando ser salvo outra vez Ele foi pego, fodendo alguém que não devia, não foi? Isso! Falando de velhos amigos, Novigrad e foda Como anda a Tris? Olha que cuzão, mano Ai ai Olha que amigo cuzão Não seja esse amigo, gente A cara daí foi me olhando O que você vai falar, seu maldito? Você tá maluco? Se você falar alguma bosta Eu juro que eu chuto no meio das suas pernas Olha a cara dela Fala uma coisa errada pra você ver Só fala Tá só esperando Ele estava falando de uma Estávamos falando de uma, não é? A noite é jovem Temos tempo para falar de tudo Lambert Isso não tem graça Está bem A conversa ficou séria? Vamos falar E em? O que você pretende fazer? Olá, Reverso 2 Eu disse que conto amanhã Então conte agora Já passou da meia noite? Eu vou fazê-lo passar pelo teste das ervas Mas só... Caralho, você vai o quê? Olha os modos, Lambert Você ouviu o quê? Não vou repetir Ah, desculpa Você pretende torná-lo um bruxo? É claro que não Como eu estava dizendo Só vou aplicar a primeira metade do teste Porque... Por que quer ver ele sofrer? Pare de me interromper Ou vou assistir a você sofrendo Tch Para restaurar o aspecto anterior de uma Primeiro precisamos... Hum... Como eu explico? Imaginem um pedaço de argila Para dar forma eu preciso umedecê-la Senão ela se despedaça A primeira parte do teste faz isso Ela abre o corpo para a mudança Por assim dizer Só então as poções muito gênitas produzirão bruxo Vai ser o primeiro teste... Olá Sebastian Capela Como está Zermano? Preocupados? Esse não é o problema Esses segredos foram esquecidos E é assim que deveriam continuar Eu seria a última a sugerir que vocês começassem a produzir hordas de frutos Mal precisa Tudo bem, tudo bem Olha, até agora tínhamos uma ótima desculpa para não aceitar aprendizes Parece que vamos ter que conversar sobre isso Talvez outra hora Quem quer outra rodada? Ah, eu quero Mas estamos meio sem ter o que mastigar Geralt, você importa em atacar a cozinha? Nem um pouco Senhores Foi um prazer beber com vocês Especialmente com o Lambert Mas está ficando tarde Não fiquem até tarde Amanhã será um dia importante Ah, isso vai ficar não, fica tranquilo Jennifer Quero comprar o The Witcher Quero comprar o The Witcher Mano, vale muito a pena Muita pena Meu anão morreu talvez porque eu usei e falou para ele rushando o dragão Eles nunca ouvem Quinze minutos depois Esse cara já está loucaço Ah, manda para dentro galera Glu, glu, glu Espera aí, deixa eu me juntar aqui, água Vamos lá Opa, vamos Eita lasqueira Vixi 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 Vou contar por aí, hein? Vixi Vamos nos divertir Presta atenção nessa parte, velho Vamos nos divertir Essa parte é fenomenal, velho Estamos te entediando? Não, é só que... Está lento. O bonitão tem razão. Escuta, tem um jogo que um aluno de Oxford me ensinou. Alguém começa dizendo, eu nunca. E termina a frase como quiser. Quem já tiver feito o que for dito, vira uma dose. Aí é a vez do próximo. Soa ótimo. Você começa. Eu nunca transei com uma sucuba. Bom, eu nunca então. O Gerot... Não fez isso, pelo que eu lembro. Ah, Eskel danadinho, olha lá. Olha só. Eskel, Eskel. Tudo está na superfície. Eu tenho uma queda por mulheres com chifres. Olha lá, olha o gado aí. Está bem, é a minha vez. Eu nunca acordei vestindo nada além das cuecas depois de uma bebedeira. Ahn... Eu vou beber porque... Acho que o Gerot já fez isso. Ahn... 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 Essa aqui os dois vão beber. Tem gente inteiro. Ahn... Deve ter sido Durão o sujeito cuja esposa você estava fudendo. Não foi isso. Ele era um amigo. Não quis magoá-lo. É... Você é um ótimo amigo. Certo, homens. Vamos terminar com isso. Do contrário, nunca vou poder olhar vocês nos olhos outra vez. Hum... Mais frio do que o cu do gigante de gelo aqui. Senhores, voltarei. Tenho que botar o gigante para chorar. O gigante acordou. Tem que admitir que estou bem quentinho. Ele sempre foi um fresco com frio. Lembra do inverno há 15 anos? Quem será que era o amigo? Pois é. Você chegou até o festival de Beletém? Aham. O Lambert sentou perto da fogueira. Enrolado em um cobertor. Xingava os montes sempre que nevava. Olá, jovens. Estão dando a sua própria festinha, é? O cara meteu um chapéu, mano. É o pior inimigo de um bruxo. De onde você desenterrou essa boina? O baú do Vessemir. Era moda em 1112. Doze. O velho provavelmente colocava quando ia paquerar. Ou no jargão da época. Calantearas, donzelas. Homens. A vida de um bruxo não é só carteado e bebida. É trabalho. É laborioso. Não há nem gatas para cortejar. Não. Não para nós. Está bem. Um Vessemir é o suficiente. Atira isso antes que vocês traguem. E serve. Ah, eu circo, Esco. Eu circo. Até encher. Porque sem nós... Mais uma, vamos lá. Eu circo quanto um bibliotecário engessado. Ah! Perdi muito? Perdeu, eu acho. Perdeu uma meia hora. Perigosas. Perigosas. Menina. Algum dia você vai deixar a Jane em paz. É. Logo que eu puder confiar nela. Você passaria pelo fogo por ela. Já ela usa você por caráter. Sempre foi assim. O melhor é usar ele bebendo água, fingindo ser bebida. Pô, eu não bebo álcool, o que você não faça? Se eu beber, seu bebê voltaria com vodka no copo aqui pra ficar mais verídico. Mas eu não bebo, então é água. Esse aqui é uma interpretação de um bebedeiro aí. Opa! Ah! 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 Vodka! A vodka acabou, quem vai buscar mais? Ah, já fui buscar comida. Está bem, eu vou. A cozinha! É, pra lá, certo? Lambert, eu te considero muito, você sabe, né? Lambert, parceiro, tem que dizer uma coisa. Sim? Às vezes você é um cuzão. Mas eu te amo, meu irmão. Às vezes você é um exibido, mas... E aí ele é até o inferno por você. Vem cá, seu grandalhão! Ai, caralho! Quebrou, ainda bem que estava vazio. E agora, meus amigos, o ápice dessa cena. Vamos dar. Mas é que tem que pegar. Olha que suco! Que isso? Ah, lá vem o cara do chapéu. Ah, ainda tem um pouquinho de água aqui. Copo da Clara, inclusive. Que eu ganhei. Se eu tivesse aí eu ganhar mais nas competições de bebida. Eu também, porque eu não ia beber nada. Sentindo bruxo bêbado. Derramei vinho e me arrastei por ele. Teve que se ajoelhar para ver isso? Se eu tivesse me ajoelhado, tinha vomitado. Ah, sentindo bruxos bêbados, sem nunca. E aí, Lambert, segue aí, mano. Esca, seu bêbado! Vem pra cá! Visão 10-10. É o álcool, meu amigo. Esca! 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 Se vocês ainda que são jovens estão pensando se devem beber ou não, pensem bem depois de ver toda essa cena aqui, quando ela terminar. Porque vai acontecer algumas coisas interessantes ainda. Pense bem se você vai querer beber. Esca, rápido! Pode ser que aconteça uma coisa assim e você nem lembre. Ei! Está ouvindo? Parece... Ofegante. Como um inverno ferido. Droga! Perdemos a luta! Está aqui com a cabra. Está aqui com a cabra. Está aqui com o seu fiel Balindo. Olá Esca! Acorde! O que aconteceu? Ficou passado. Tor e uns outros 57 tipos de bêbados. Nossa! 57! O que aconteceu? Levanta. É a hora do trago. Me deixe em paz. Eu vou vomitar. A gente se junta e sempre termina assim. Vamos encontrar mais um. Melhor ainda, uma mulher. Não vem nenhuma lenda Jen. E não queremos acordá-la, creiam-me. Que tal aquela feiticeira com quem vocês falaram? Que tal? A gente liga o Megascope e convida ela cordialmente. Ela se transporta pra cá e quem sabe traz umas amigas. Olha o plano. Você é um gênio. Lambert, você é um gênio. É claro que eu sou. Então, vamos te convidar a estada para a nossa festa? Porra, sim! Chama as putas! Estão as minas, que isso? Olha lá, olha lá. Isso também. Como isso funciona? Estou só incentivando meus amigos, não vou fazer nada. Estou incentivando pelo próprio entretenimento de vocês, que eu já fiz a cena. Verdade. Não parecemos como feiticeiras. É, então. Eu já sei. Os vestidos da Jennifer. Vamos vestir eles. O miserável é um gênio. Qual o seu problema, essa mania de se fantasiar? Cala a boca, espertinho. Ou eu aperto tanto o seu espartilo que você vai se cagar. Vamos espremer para dentro desses vestidos. Para de resmungar, Eskel. Às vezes você precisa se esprimir em algumas... P... 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 Pimenta. P... Pimenta. Não vamos falar para ninguém, entenderam? Isso fica entre nós. Claro. E só para todo mundo que está vendo a live, todo mundo que vai ver esse vídeo no futuro. Vamos vasculhar as bagagens da Yenne. Parece um moço de porcaria. Parece até que está se mudando. A Yenne. Coloque as calças da Yennefer. Cadê as calças da Yennefer? Não é essa. Não é essa. Cadê as calças da Yennefer? Aqui. Isso! Perfeito! Parece até que foi feito para você. Acho melhor afrouxar um pouco na cintura. Para de falar e se veste. Esse não. Não vai completar as suas feições. Olha o look da galera, velho. Não é essa. Você tem um corvão violão. Você é um asno. Vamos nessa. Mal posso respirar nessa coisa. Eu falo. Vocês mexem nos cristais. O cara estava no banheiro, mano. A estada veio atrás de mim. O cara estava no banheiro, mano. A estada veio atrás de mim. Eu acabei. Acredito que tem uma explicação para isso. Então, passei e vamos mostrar ela. E aí, Yennefer. Para a cama. Tomei bronca, hein? Tomei bronca, guys! Atento no alt-tab É muito bom essa cena Os baladores são muito bons Sonho, né? Deve ter sido sonho mesmo Parece que minha mãe quando acorda o sexto Estava de vestido, gringor? Que isso? Nossa, imaginei o gringor de vestido agora Meu Deus, que visão do inferno Vamos roubar mais vezes aí, hein? Seria louco Não gostar, respeitar, vai servir Por favor, não Não quero ver essa cena Por favor, não Não quero ver essa cena Pessimia Descobriu algo? Enquanto vocês estavam caçando todos E brincando com o Megascope Eu examinei uma Percebi uma coisa Em momentos de consciência relaxada Ele se comporta diferente Quando cai um sono Ele para acordado por um instante Tem algo diferente nos seus movimentos Do seu olhar Mas é só um instante Então, eu induzi um transe O hipnotizei Não teve efeito no começo Mas à medida que ele ficava mais letárgico Ouvi algo Um suspiro ou gemido Meu Deus, eu imaginei a visão do inferno Pois é, é difícil Imagina uma asda-monde vestida Então fique quieto Obrigada, Asmir E eu peço desculpas pelo que eles antes Os rapazes te contaram o que eu pretendo fazer? Sim Não gostei nem um pouco Mas suponho que tenho que confiar em você Certo, e agora? Podemos começar Só precisamos fazer as poções Aham Por que nós não? Fizemos antes? Porque as poções preparatórias para o teste São altamente reativas Elas devem ser administradas imediatamente após feitas Satisfeito? Faça as poções Aqui estão as fórmulas Esca, pegue uma garrafa de álcool Ah, não Hoje de ontem à noite eu... E desinfete as ferramentas Então... Junte os ingredientes Ensaias e prepare os elixires Prepare os elixires das gramas Elixires das gramas Vamos lá, cadê? Elixires Beleza, cadê o elixire aqui que eu preciso fazer meus queridos? Realizei uma série de cálculos complexos Estrapalhe Cadê, mano? Bomba não é Elixires Não tem elixir da grama aqui, missões aqui Não, isso aqui é um negócio do fungo de esgoto lá, não é isso Óleo, substância alquímica, não Álcool, não Jennifer Eu sinto muito, mas não vai rolar Porque não apareceu pra mim aqui a parada Tá com filtro, tem que tirar os filtros Todos Tira isso Missões Que é o elixir das gramas Imagina troca de vestidos Fiz simulações Quer dizer que chutou Poções prontas Ferramentas também Imagina troca de vestidos Extrato de erva tostão para diminuir a dor Eu sei, já fiz isso antes Escal Faça as incisões nas veias e insira os tubos Geralt Coloque os frascos de poção no lugar Ele vai gritar agora Se prepara O bicho vai gritar agora Pronto Abra as válvulas Uma de cada vez Abre as válvulas Uma de cada vez Abre a válvula Abre a válvula Abre a válvula Abre a válvula A erva tostão funcionou? Se não tivesse funcionado, a Douro teria colocado em choque e o matado. Então, está tudo indo bem. Não, mas está dentro dos padrões. Administre a próxima coção. Eu esperava, esperava nunca mais ter que assistir a isto. Por que manteve a mesa, então? Geralt, próxima coção. O esse cai fim. E agora? Agora, a gente espera as poções funcionarem. Tadinho do bicho. É necessário, não é? Só precisa esperar. É verdade, mas devo manter o feitiço de estabilização. O corpo de uma não é tão resistente quanto o de um jovem candidato a bruxo. Sem isso, ele... Ech. Esco, sinto muito. Você poderia... Pegar alguns panos? Deixa comigo. Vomitou na Annifer, velho. Tadinho dos migos. Pois é. Vamos limpar o chão do vômito. Não acredito que estamos fazendo isso. Limpando o vômito do chão? Não. Teste, se for a Ciri lá dentro. Ela pode sair dessa aleijada, mal da cabeça. Sem emoções. Já pensou nisso? Claro que sim. Acontece que não temos escolha. Não temos mais, não. Mas nós nos apressamos. Deveríamos ter começado por... Senhores, o chão está o mais limpo possível. Mas eu também preciso que me limpe. Sem ofensa. Mas preferia que o Gerald fizesse isso. Com certeza, né, velho? Entendido. Eu também preferiria. Vomitou tanta poção. Não que adianta. A poção foi inserida na veia, velho. Ele não bebeu, não. É na veia. Então não está no estômago. Isso é normal? Sim. O corpo de uma está se desintegrando de dentro para fora. Quando tiver terminado, vamos precisar refazê-lo. Ou ele morrerá. Vocês bruxos receberam mutagênicos. Nós usaremos feitiços. Achei que o cara tomou um fora que deu dó. Pois é. Deu aquela limpadinha. Tem que dar, né, velho? Jean, você está cochilando? Não. Só estava descansando os olhos. É, isso se chama dormir. Então, faça algo para me manter acordado. Peliscões são bastante eficientes. Outra hora, talvez. Por enquanto, converse comigo. Conte uma história. Já ouviu, vamos falar da Siri. Porque aí ela gosta da Siri. Já ouviu da vez que Siri e eu fomos patinar no gelo? Não. Não que eu lembre. No inverno que ela treinou aqui, já fazia uns meses, ela começou a reclamar que eu era um professor muito exigente. Eu ignorei no começo. Então ela me pediu para ir patinar no gelo com ela. Eu não queria. Nunca fui antes. Mas ela insistiu. Logo que fomos para o gelo, ela começou a patinar em círculos ao meu redor, gritando. Não, assim não. Olha os pés. Um, depois o outro. Prusa. Não, errado. Freio com o calcanhar. Não, não com os dedos. Não preciso nem dizer que dá a linha em diante. Ele está acordado. Está na hora. Está na hora de desfazer a maldição. Prepare o artefato. Está quase. Está na hora de desfazer a maldição. Está na hora de desfazer a maldição. Está na hora de desfazer a maldição. Sim, você pode ir. Você pode ir. Coalhe. Coalhe. Caniata. Neve de Sibir. Coalhe. Coalhe. Caniata. Neve de Sibir. Arriba. Aéldir. Geraldo. Artefato. Abre ele. Caliata. Peron. A de terra. Fria. Como você vai ficar tanto tempo em pé. Não aguenta 10 minutos. Geraldo horrível em histórias. O que tinha né velho. Não é assim. O Avalak? Você o conhece? Sim. É um elfo. Aéldir. Um sábio. Onde está a Síria? Escondida. Na ilha da Neblina. Mas... não. Ela não está a salvo. Agaçada. A ilha da Neblina. A ilha da Neblina. Onde fica? Por toda parte e... em parte alguma. Escute, sábio. Não desfizemos a maldição para brincar de charadas com você. Preveni. Arwen. Siren. Esquelic. Siga. Até a Neblina. Rápido. Rápido. É, meus amigos. Estamos bem perto de encontrar a Síria. Tentei protegê-la. Mas a maldição... Não, não é um Flock. É um elfo. Não encontrou a ilha. Ainda. É uma questão de tempo. Mas ela sair... Eles... A encontrarão... Na hora. Chega, Geralt. Ele ainda não está livre da possibilidade de morrer. Vou buscar a Síria. Espere. Não acha que nos deve algumas respostas? Como conhece esse Avalak? O que a Síria andou fazendo com ele? A Jennifer pode te contar. Só fiquem de olho nele. Ele não é um amigo. Talvez não. Mas a Síria parecia confiar nele. Deveríamos pelo menos levar as palavras dele a sério. Vocês ouviram o que ele disse? Tire a Síria da ilha da Neblina e a caçada vai encontrá-la imediatamente. E aí? Qual é a sua sugestão, Vezemir? Você que é o sábado... Qual é a sua sugestão? Se ele não pode fugir para sempre. Algum dia ela vai tropeçar. E não vai ter uma segunda chance. Já era tempo de nós virarmos os caçadores. Geralt vai encontrar a Síria e a Tadalá aqui. Pau vai comer, meus amigos. Pau vai comer muito. E ficarão severamente decepcionados. Estamos planejando enfrentá-los. Nós cinco. Em um castelo em ruínas? Temos outra escolha? Além de atrasar o inevitável. O bonitão poderia tentar reunir outros que sabem usar uma espada. Ou magia. Está bem. Vou buscar a Síria. E recrutar alguns aliados. Trarei todos aqui. Tenho uns favores que me são devidos. Alguma mulher bonita nesse lugar? Aham. Exclusivamente. E você? O que planeja fazer? Tenho que cuidar do Avalate. Ele vai morrer com certeza sem um tratamento mágico delicado e gradual. Ainda há esperança se eu ajudar. Não muito. Mas é melhor do que nada. Os rapazes e eu consideraremos como vamos saudar nossos convidados. Certo. Hora de ir embora. Boa sorte, Lobo. E dê a Selina o nosso amor. Volte logo, Jeth. Não vai porque o Zenko vai escolher ir embora. Não é maluco, rapaz. Não fale com um amigo que se possa ajudar a deltar a exato selvagem. Peça a eles que se juntem a sua luta. O problema é que tem muita gente para a gente ir atrás. Eu não lembro de todos, mas tem muita. E eu acho que não vai atender eu fazer nessa live. Porque já está quase dando duas horas, então eu vou salvar aqui. E na próxima a gente continua essa missão aqui e a gente vai fazer até a batalha no caso. Tchau. Tchau.